Olá, meu nome é Lucas Hustinoni e hoje eu quero conversar com você a respeito do GABA, do Gamma Minimum Chiric Acid, que é a sigla em inglês do GABA e que é um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? Vamos entender. Nosso cérebro tem conexões nervosas em que essas moedas de troca são sinalizadores. Pessoas, então, têm depressão, têm menos serotonina, pessoas com ansiedade, então, têm benefício com o GABA. Então, esse neurotransmissor, essa moeda de troca, digamos assim, do cérebro, vai fazer as conexões melhorando a questão da ansiedade. Por que isso é importante? Pessoas, então, que estão com muita ansiedade, com distúrbios alimentares, comem demais, acabam passando um pouquinho do limite. E aí que entra o GABA para deixar a pessoa mais relaxada, mais tranquila, mais focada. Além disso, o GABA também, de acordo com as pesquisas, pode aumentar o hormônio GH. Nós já falamos em vários vídeos que o GH, então, tem uma função construtiva, uma função anabólica. Então, quem está buscando um ganho de massa, também uma melhora da qualidade de vida, questão melhora da pele, crescimento de cabelos, o GH é um hormônio muito importante. Então, estimulando, então, esse GH endógeno, GH natural, pode estar tendo esses benefícios, então, para o exercício físico. Além disso, para quem dorme normal, tendo esse nível adequado, então, de neurotransmissor, a pessoa fica mais tranquila, dorme tranquila, liberando, então, o GH. Lembrando que o GH sempre é liberado de maneira mais alta durante o sono. Tendo um sono reparador, vai ter mais reposição, então, de hormônios, de construção muscular. E, como todo suplemento, é muito importante consumir somente com orientação médica, então, do seu nutricionista, que, se tomar em doses elevadas, pode fazer humor na pele, pode até piorar essa questão de ansiedade. Também algumas pessoas que tomam doses excessivas, podem ter problemas respiratórios e convulsões. Então, é mais uma arma que você pode estar usando para qualidade de vida, ganho de massa muscular. Lucas Fustinoni. Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima.